Música Esse prêmio veio num momento muito importante, a nossa escola completa no próximo ano 70 anos de funcionamento e é muito legal a gente saber que a gente tem conseguido manter a educação pública de qualidade em todo esse tempo de funcionamento, por isso esse reconhecimento é essencial pra gente. Eu estou aqui em Tuporanga agora, eu estou executando a escola, eu sou diretora de gênero, consegui um troféu, um prêmio, um reconhecimento do Brasil inteiro. Foi a melhor gestão escolar do Brasil, eu vou te dar os parabéns e também anunciou uma coisa boa que o Estado está liberando recursos pra um reconhecimento, fazer mais uma melhoria na escola. Parabéns. Essa ajuda é muito bem-vinda, muito obrigada. Muito bem cuidado, está muito bonito, vai melhorar, parabéns. Que joia, obrigada, muito obrigada. Obrigada.